E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2017? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tem muita questão nova e toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação, caso você não esteja recebendo. Dá uma olhada em inscrever-se, tem um sininho, ativa ele se ele não estiver ativado. Se não estiver ativado, trava a língua isso, né? Ótimo com a minha dicção. Assim você vai receber a notificação, certo? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução dessa questão. Ela é bem legal, a Vunesp gosta muito desse tipo de questão. Beleza? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Como eu disse, a Vunesp adora esse tipo de questão. Então, vamos resolver com calma pra que você aprenda e toda vez que cair numa prova, você mate ela numa boa. Em um depósito há várias pilhas, cada uma delas com oito caixas. Então, vamos colocar de uma forma que você entenda. Em um depósito há várias pilhas, cada uma delas com oito caixas. Na verdade, ele não se referiu às pilhas, ele se referiu ao total de caixas. Então, caixas, o total delas são oito por pilha. Então, em um depósito há várias pilhas. A gente não sabe a quantidade de pilhas, cada uma delas com oito caixas. Então, tem oito caixas por pilha. Continuando, com o mesmo número de caixas, ou seja, com essa mesma quantidade, caixas, eu coloquei o igual que ele vai explicar. É possível formar pilhas com dez caixas em cada uma. Então, a gente vai ter dez caixas com as pilhas. Vou continuar lendo. E, nesse caso, haverá duas pilhas a menos. Ou seja, a quantidade de pilha não é mais essa daqui, igual. São duas unidades a menos. Duas unidades a menos, a gente põe um sinal de menos, menos dois. Esse valor total aqui tem que ser multiplicado por esse dez. Desse jeito, o dez está multiplicando apenas a letra P. Não é isso? Então, a gente põe um parênteses aqui, porque a gente precisa primeiro saber o total de pilha, tirar duas unidades para depois multiplicar por dez. E aí, a gente vai conseguir resolver. Então, vem a pergunta do problema. O número total de caixas empilhadas é... Então, a pergunta do problema, sempre destaque ela, é a letra C que a gente quer. Então, vamos recapitular aqui, porque esse equacionamento é a parte que vai deslanchar o problema. Então, vamos lá. Em um depósito, há várias pilhas, cada uma delas com oito caixas. Então, eu tenho quantidade de pilhas que eu não sei. Se eu multiplicar por oito caixas em cada uma, dá o total dessas caixas. Continuando. Com o mesmo número de caixas, ou seja, com essa letra C, com essa mesma quantidade de caixas, é possível formar pilhas com dez caixas em cada uma. Nesse caso, haverá duas pilhas a menos. Então, se a gente colocar dez caixas em cada pilha, a gente vai ter que diminuir o número de pilhas em duas unidades. Coloquei entre parênteses, porque a gente precisa diminuir o número de pilhas antes de multiplicar por dez. E aí, ele pergunta o número total de caixas. Agora, vamos resolver isso daqui. Essa letra C é igual a essa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos igualar essas duas letras C, uma pela outra. Então, vai ficar... Dez. Esse aqui, a gente copia para cá, igual a esse daqui. Tanto faz. Um para lá, outro para cá. Agora, é equacionamento. Então, vamos fazer isso aqui. Como é que a gente resolve isso daqui? Tem que fazer a distributiva. Lembra disso? Multiplica esse 10 por P e depois esse 10 por menos 2. 10 vezes P, 10P. 10 vezes menos 2. Toma cuidado com o sinal. menos 20 igual a 8P. Beleza? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar 10P. Esse 8P que está positivo, passa negativo. 8P. Esse 20 que está negativo, passa para lá positivo. 20P. 10P menos 8P, 2P. 2 palito. Igual a 20. Esse 2 que está multiplicando, vai passar dividindo. 20 dividido por 2. P é igual a... 20 dividido por 2? 10. Quer dizer que a gente tem quantas pilhas? 10 pilhas. Só que a gente não quer o total de pilhas. A gente quer o total de caixas. Então, é só substituir ou aqui, ou aqui que vai dar o mesmo valor. Vamos fazer C total de caixas igual a 8P. C igual a 8 vezes 10. C igual a 80 caixas. Toma cuidado que na pergunta do problema ele fala assim. O número total de caixas empilhadas. A gente fica com esse negócio empilhadas na cabeça como se quisesse o número de pilhas. Mas não é. É o número de caixas. E 80 está na alternativa B. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faz a galera conhecer o Matemadicas. Muito obrigado por você que assiste os vídeos e compartilha sempre. Tem muita coisa boa que ainda vai vir aqui no Matemadicas, certo? Então, fica ligado no canal para as próximas questões e a próxima resolução de prova. Beleza? Muito obrigado. Tchau!